Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, da Quero Quiro, Unidade Murumbi. Tô aqui com a Cris, a gente vai fazer uma massagem nela hoje. Me conta um pouquinho do seu caso, dos seus queixos, o que você tá sentindo hoje. Tô com dor no pescoço aqui na região cervical, um pouquinho no ombro esquerdo e um pontinho lá nas costas. Próximo da... Da região escapular. Tá bom. Então a gente vai fazer uma massagem focada nesses pontos. Eu vou dar uma avaliadinha, se tiver alguma outra coisa também a gente mexe pra ver como é que tá. Tá bom? E é isso, já deixa o like, se inscreve aí e vamos lá. Você aí que tá assistindo nossos vídeos aqui no canal, já pensou em marcar uma consulta de quiropraxia pra você? Aqui em São Paulo, a Quero Quiro tem 7 unidades. Vila Mariana, Vila Leopoldina, Tatuapé, Moema, Morumbi, Paulista e Santana. E recentemente inauguramos a unidade no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você marcar a sua consulta e dar um tapa na sua coluna. Valeu! Então vamos lá, confortável nessa posição. Sim, tudo bem. Qualquer desconforto, dor, minha vida. Tá bom? Tá bom. Respirar fundo. Mais uma vez. Tudo bem? Tem essa pressão, muito forte, muito fraco. Eu gosto assim, estou ótima. 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 Tá doendo aqui? Eu gosto assim, estou ótima. 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 Eu gosto. 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 Obrigado. 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 Mh, mh. Eu te espalho aqui para cima. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?